Até onde você iria por sua fé? No vídeo de hoje nós vamos contar a história do homem que escolheu ir à guerra sem armas. Desmond Doss. Tem curtido os vídeos do Almanac Militar? Um canal amplo e diversificado que busca trazer o melhor da história pra você, sempre de um jeito claro, direto e ilustrado. E pra continuarmos, mostre que você está conosco, se inscreva no canal e ative as notificações. A sua participação é fundamental pra nós. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 70 mil homens foram designados objetores de consciência. A maioria homens cujas crenças religiosas os tornaram contra a guerra. Alguns se recusaram a servir, mas 25 mil se juntaram às forças armadas dos Estados Unidos em funções não combatentes, como médicos e capelães. Desmond Doss, de Lichburg, Virginia, foi um desses homens, embora pessoalmente evitasse o título de objetor de consciência. Mas afinal, o que é um objetor de consciência? Objetor de consciência é uma pessoa que se recusa a cumprir um determinado dever com base em princípios pessoais. Na posição de consciência, o objetor solicita a autorização para não cumprir uma obrigação que vai contra suas convicções, que podem ser de vários tipos. Éticas, filosóficas, religiosas e até políticas. Doss, nascido em 1919, foi criado com uma forte crença na Bíblia e nos Dez Mandamentos, frequentando uma igreja adventista do sétimo dia. Ele tinha opiniões particularmente fortes contra matar e também trabalhar no sábado, marca forte dos membros adventistas do sétimo dia. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, Doss trabalhava no estaleiro naval de Newport News. Em 1942, teria sido aceitável pedir um adiamento no seu recrutamento, o que era esperado de alguém que se recusava a usar a arma contra outras pessoas. Doss, porém, sentiu o chamado para servir o seu país e ajudar seus semelhantes. Quando foi convocado na primavera de 1942, Doss não recusou o alistamento, alegando ser um objetor de consciência. Na verdade, ele acreditava que a guerra era justa e desejava fazer a sua parte. Mas, para ele, isso significava salvar vidas, não tirá-las. Apesar de seu status de objetor de consciência, Doss foi obrigado a se submeter ao treinamento básico usual. Ele foi autorizado a renunciar ao treinamento com armas e até receber um passe para ir à igreja aos sábados. Embora Doss fosse um participante voluntário e achasse que tinha um senso de dever tão grande quanto qualquer outro homem de sua unidade, o treinamento básico não foi fácil para ele. Ele foi assediado verbalmente com advertências e, inclusive, com ameaças de morte dos próprios colegas. Doss, botas e outros itens eram constantemente jogados em sua direção enquanto ele orava à noite. Muitas vezes excuído por sua unidade e intimidado pelos companheiros alistados e seus oficiais comandantes, Doss manteve sua fé e foi um soldado exemplar. Várias tentativas foram feitas para remover o homem que consideravam um covarde e um empecilho para a unidade. Seus comandantes tentaram dispensá-lo por doença mental, mas ele se recusou a aceitar, alegando que não poderia concordar com a dispensa por causa de sua religião. Os oficiais comandantes de Doss acabaram desistindo, percebendo que tal dispensa nunca seria aprovada em escalões superiores. Outro oficial tentou, sem sucesso, levá-lo à corte marcial por se recusar a segurar um rifle. Em vez de uma corte marcial, ele negou a licença de Doss, quase fazendo com que ele perdesse a oportunidade de ver e se despedir do seu irmão, Harold Doss, que havia se alistado na Marinha dos Estados Unidos e estava prestes a embarcar para a guerra. Em 1944, Doss embarcou com um destino ao Pacífico, como membro do destacamento médico do Regimento Triscentésimo Sétimo de Infantaria da 77ª Divisão. Embora Doss se tornasse conhecido por suas ações em Okinawa, ela não fora sua primeira batalha sangrenta. A 77ª pousou em Guan em julho de 1944. Os homens que haviam ameaçado matar Doss no campo de treinamento rapidamente perceberam o valor de seu médico carregando uma bíblia. Por sua bravura no tratamento de homens feridos sob fogo durante a Batalha de Guan, Doss foi premiado com uma estrela de bronze por bravura. Depois de Guan, o Trecentésimo Sétimo lutou em Leite. Mais uma vez, Doss mostrou sua dedicação aos camaradas e bravura em combate e também foi premiado com uma segunda estrela de bronze. No momento em que Doss chegou com sua unidade em Okinawa, qualquer receio que seus colegas de unidade tivessem a seu respeito, haviam se transformado em respeito. Eles sabiam que Doss estava lá para eles e correria para o fogo inimigo para salvá-los com o risco de sua própria vida. O Trecentésimo Sétimo Regimento de Infantaria entrou na linha em Okinawa, no dia 29 de abril, no topo da Escarpa Maeda, conhecida como Kumiserrote. Os japoneses passaram anos entrincheirando seus soldados, criando um labirinto de túneis na colina. No dia 2 de maio de 1945, após a quase aniquilação da Companhia A, ao tomar o penhasco, o restante da Companhia, mais a Companhia B, da qual Doss fazia parte, escalaram as redes de carga até o topo. A Escarpa, onde os homens lutavam, era um penhasco de cerca de 120 metros de altura. Contudo, havia 10 metros adicionais que criaram uma saliência, um degrau onde as redes de carga se fizeram necessárias para que os homens pudessem chegar ao topo por dias. Os homens do Trecentésimo Sétimo resistiram lutando contra as forças japonesas fortemente entrincheiradas. O fogo da metralhadora japonesa foi tão intenso que soldados eram decapitados. Desarmado, Doss tratou os feridos sob fogo inimigo. Ele havia removido todas as marcas que indicavam que ele era médico, já que as forças japonesas sabiam que matar o médico poderia resultar na perda de mais soldados. Ao longo dos dias seguintes, Doss continuamente se colocou em perigo mortal para ajudar seus companheiros caídos. Sem medo de correr para o caminho do perigo, ele trabalhou para salvar os mesmos homens que uma vez ameaçaram a sua própria vida durante o treinamento. Em 5 de maio, a luta se intensificou a tal ponto que todos os homens receberam a ordem de recuar. Doss recusou. Estima-se que 75 homens permaneceram para trás, feridos demais, para recuarem por conta própria. Ele não os abandonaria. Doss resgatou com sucesso 75 homens presos no topo da escarpa, baixando-os um a um com um nó especial de arco duplo que ele descobriu acidentalmente durante o treinamento. Ele milagrosamente não foi ferido e permaneceu na luta com a Companhia B. Em 21 de maio, Doss foi ferido várias vezes por fragmentos de granadas e por um disparo de sniper que quebrou o seu braço. Ele continuou a colocar os outros em primeiro lugar, recusando o tratamento até que os feridos mais graves fossem atendidos. Devido a seus extensos ferimentos, Doss foi evacuado no final de maio. Ele voltou para casa, mas passou anos se recuperando de seus ferimentos e também da tuberculose que contraiu em leite. Em 12 de outubro de 1945, o presidente Harry Truman agraciou Doss com a medalha de honra em uma cerimônia no gramado da Casa Branca. Truman apertou a mão de Doss e disse estar orgulhoso dele e que verdadeiramente ele mereceria aquilo. O presidente disse ainda considerar aquela honra maior do que ser de fato presidente. Doss foi o primeiro e único objetor de consciência a receber a medalha de honra durante a Segunda Guerra Mundial. Sobre a premiação, Doss disse que recebeu a medalha de honra do Congresso porque manteve a regra de ouro encontrada em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam por vocês. Além de uma medalha de honra, Doss ganhou um presente curioso de seus oficiais. A sua Bíblia, que ele carregava consigo desde o seu ingresso no exército e havia sido perdido durante uma das batalhas. Seus amigos vasculharam toda a área até encontrar o livro que foi devidamente devolvido ao herói. Essa trajetória, mesmo que com algumas divergências, todos vocês podem ter conferido no filme Sua Homenagem, lançado em 2017. Durante os momentos mais angustiantes de Até o Último Homem, o drama de Mel Gibson, o soldado Desmond Doss, interpretado por Andrew Garfield, busca a ajuda de Deus enquanto carrega seus companheiros feridos para um local seguro, através do fogo inimigo, repetindo constantemente os dizeres Senhor, por favor, me ajude a conseguir mais um. As palavras que saem da boca de Garfield são, na verdade, as mesmas palavras que o verdadeiro Doss proferiu na ilha japonesa há mais de 70 anos. E, de fato, muito do enredo é fielmente extraído da vida de Doss. O roteirista Robert Schenkamp, que escreveu o primeiro rascunho, e os co-roteiristas, incluindo Randall Wallace e Andrew Knight, baseou as histórias em registros militares e filmagens de entrevistas com Doss, mesmo com a dificuldade de se encontrar materiais confiáveis. Isso porque a modéstia de Doss o afastava dos holofotes, o que diminuiu drasticamente a quantidade de registros sobre a repercussão de suas ações. O número de vidas que Doss salvou é, até hoje, motivo de debates. Ele próprio estimou em 50 homens. Os militares de sua unidade, por sua vez, afirmam categoricamente que eram aproximadamente 100 homens. Contudo, fixou-se em 75. Mas o filme de Gibson não se preocupa com esses detalhes. Em vez disso, ele se concentra na educação que moldou as convicções de Doss e na batalha horrível que o obrigou a colocá-las em ação. Neste momento, vamos traçar alguns paralelos entre história e o cinema. O primeiro ponto trata-se da promessa de Doss de praticar a não-violência inspirada nos Dez Mandamentos ilustrados pendurados na casa de sua infância e também por uma briga violenta entre seus pais. Doss cresceu em Lichburne e era o filho do meio de William Doss, um carpinteiro, e Bertha Doss, uma dona de casa. Desde muito jovem, ele foi cativado por um pôster emoldurado dos Dez Mandamentos e, em particular, a ilustração que acompanhava o Sexto Mandamento, um desenho de Cain matando seu irmão Abel. Embora seu pai, um veterano da Primeira Guerra Mundial, sempre ficasse bêbado e deprimido, a sua mãe era uma mulher de forte fé que levava regularmente os seus filhos à igreja. Uma cena no filme em que Desmond pega uma arma de seu pai durante uma briga entre eles é uma variação de um evento semelhante na vida de Doss. Na realidade, foi uma briga entre o pai e o tio de Doss que levou o menino a jurar nunca mais tocar em uma arma. Outro ponto foi o de Doss poder adiar o serviço militar, mas sentir a obrigação moral de se alistar. Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, Doss estava trabalhando em um estaleiro em Newport News, uma posição que o tornou elegível para o adiamento. Embora aceitá-lo pudesse ter sido um meio mais fácil de permanecer fiel às suas convicções, Doss sentiu a obrigação moral de servir, especialmente porque a luta não era apenas pela liberdade, mas também pela liberdade religiosa. Ele imaginou que como médico ele poderia, como ele mesmo disse, ser como Cristo, salvar vidas em vez de tirar vidas. Ele também acreditava que servir como médico o impediria de quebrar o quarto mandamento, para honrar o sábado, observado pelos adventistas como sétimo dia. Tudo isso porque, como ele mesmo argumentou, Cristo curou no sábado. Contudo, um ponto divergente foi como Doss conheceu a sua futura esposa, uma enfermeira chamada Dorothy Shult, enquanto ele doava sangue para uma vítima de acidente em um hospital próximo. Na realidade, Doss se apaixonou sim por uma enfermeira chamada Dorothy Shult, e ele caminhou vários quilômetros de sua casa até o hospital para doar sangue depois de ouvir uma chamada de voluntários no rádio. Mas são eventos distintos e foram fundidos no filme. Doss e sua futura esposa realmente se conheceram na igreja em Lichburg, e os dois se casaram em agosto de 1942. Eles permaneceriam casados até a morte de sua esposa em 1991, criando um filho, Desmond Jr. Doss mais tarde se casaria com Francis Duman, com quem ele permaneceu até a sua morte em 23 de março de 2006, aos 87 anos. Outro ponto real no filme foi o seu tratamento durante o treinamento. Doss se tornou um alvo, tanto de seus camaradas, quanto de seus superiores militares, que o viam como um risco. Doss se via não como um objetor de consciência, mas um cooperador de consciência. Ao contrário dos opositores, ele estava ansioso para vestir o uniforme, saudar a bandeira americana e servir ao seu país. Mas quando ele chegou para o treinamento básico em Fort Jackson, na Carolina do Sul, ele rapidamente se afastou de seus colegas soldados, e sua pequena estatura e comportamento de fala mansa não ajudaram em nada. Como no filme, ele sofreu abusos físicos e tentativas, feitas por seus superiores e dispensá-lo do serviço militar por motivos de instabilidade mental. Os soldados se ressentiam dele por ter deixado de cumprir suas obrigações no sábado e achavam que não podiam confiar nele para protegê-los no campo de batalha. Ao longo de sua vida, Doss declarou que devia sua vida a Deus, que acreditava que ele, Deus, o teria salvado em inúmeras ocasiões, para que pudesse cumprir os seus deveres durante a batalha. Por conta de seus ferimentos, ele passou mais de cinco anos após a guerra sendo tratado e acabou perdendo um pulmão devido à tuberculose. Por causa de seus ferimentos, ele nunca conseguiu trabalhar em tempo integral e dedicou o resto de sua vida a trabalhar para a sua igreja. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.